Não se preocupe mais com minha imperfeição Não se pergunte mais por que me disseram eu não Se eu não procuro agora o que encontramos antes É só porque a noite chora lágrimas de diamantes Lágrimas de diamantes A noite lágrimas de diamantes De dia lágrimas, a noite amantes Lágrimas de diamantes Não se preocupe mais com minha imperfeição Não se pergunte mais por que me disseram eu não Se eu não procuro agora o que encontramos antes É só porque a noite chora lágrimas de diamantes Lágrimas de diamantes A noite lágrimas de diamantes De dia lágrimas, a noite amantes Lágrimas de diamantes Lágrimas de diamantes A noite lágrimas de diamantes De dia lágrimas, a noite amantes Lágrimas de diamantes A noite amantes E aí 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 Amém.